O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos altos corações, salve o Corinthians, que tradições e glórias meu, tu és orgulho, nos enfatizar do Brasil, eu posso até uma bandeira, seu presente é uma lição, segurado entre os primeiros do nosso esporte inteiro, Corinthians eu te amo, Corinthians grande. Sempre altaneiro, e é do Brasil que eu quero, eu vou vir mais brasileiro, Corinthians, 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 Corinthians.